Olha aqui, a gente tá no escape da Barbie policial Ela é muito legal É a filha do Barry Spadeão Isso Ela é muito cabeluda, Pepe Será que a gente vai conseguir escapar dela? Sim E essa menina é tão fofa Vamos ficar aqui presos pra sempre? Não, sabe por quê? Porque vai ter muitos vilões Verdade O que é verdade, esse bilhete? Aí, bebê, você tá indo muito bem Bem Mas que roupa é essa que você tá usando? Do Super Barry Rang Ah, é pra ver se você consegue super poder, né? Sim Aí, olha ali, a filha do Barry Mas parece que é o escape do azul babão É, do laranja Ai, cuidado, ela tá atrás de você, Pepe Cuidado Olha o tamanho do cabelo dela É maior do que ela Dá até pra limpar o bumbum com o cabelo Você viu que ela aprisionou todo mundo do Ray-Bone Friends? Até eu Você é do Ray-Bone Friends? Sim Claro que não, né? Eu sou assim Por que a gente tá falando baixinho? Eu sei Pepe, rápido que ela tá com baixo Tá maluco? O quê? Que isso, Pepe? Você fez isso o quê? Pra fazer de quanto que ia cair? Nossa, quando você caiu, levei até um susto Achei que você tinha levado um hit Por quê? Aí, abre todo Não, não compra nada Abre todos os banheiros pra gente descobrir o que tem aqui Isso Porque... Ah, é A casa saiu de cocô Ai, que nojo E você vai sair do banheiro direto pro esgoto? Não faça isso Não, não, não Nossa, eu sou o bub-bu-bu-bu-bu Essa não Bepe, o chão é lava, você vai pegar fogo Não vou, Lili, eu tô em cima de pedras Quem foi que disse que esse era o escape da Barbie? Não tá nada fofinho Não, e tá ainda a palavra do Minecraft É verdade Olha Oh my god Olha, a bola é vermelha Ela é gigante Não fica na pontinha que ela vai acabar te atingindo Olha lá, ela tá vindo Tem um... Gol Boa, rápido Ciba nas canelas Aí, garoto Conseguiu passar A menininha tá te seguindo Oxi Que porção é essa que ela fez? Que engraçado Olha aqui Se a gente virasse a Barbie Iria ser o Super Barby? Super Barby? Não Super Barby? É Ai, eu ia gostar, hein Amiguinha, sai daí Senão eu já não consegue passar Ai, que eu vou Vai Vai Ela tá com medo O que será que tem aqui? O que é isso? O bebê do mal Mal Ai, pegou Que bebê feioso, bebê Muito É o bebê Barry Malvado É do Coisa Ruim Eca, sai daqui Eu quero isso longe de mim De mim também Então rápido Olha ali Ele Eu consigo virar ele Não, não, não Não, não Você tá muito bonita assim de Super Barby Super Barby Eu adoro esse ursinho O Super Barby É um dos meus ursos favoritos Eu também acho Sabe por quê? Porque ele é sempre bonzinho E tá sempre salvando os outros animais É E essa é a nossa vida agora Bora pro Spendium Oh Essa não Que legal É lava também, bebê Ui Oh my God Se você cair A sua pelezinha vai derreter É Porque é o chão de lava E quando eu caio na lava Eu vou ser derretido por causa da lava, gente Nunca pulem nela Ela é muito, 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 muito quente E ela derrete tudo que passa pela frente É Você já vai ser derrotado Isso mesmo Então Nunca brinque com fogo, né? É A minha mãe sempre dizia Criança que brinca com fogo faz xixi na cama É Então fogo só o papai e a mamãe Não, também Vocês vão fazer xixi na cama Beleza Então eu não posso mais cozinhar Olha que lugar lindo É dos super-heróis Isso Então usa fogão a lenha Ah, mas tem fogo também, né? Então usa fogão elétrico Ah, boa Essa é uma boa opção Boa ideia, bebê Que daí não queima nem o dedo Nem nada Queima sim Porque esquenta também Mas tem um fogão Que é muito tecnológico Que você coloca a mão e ele não esquenta Uau E se for aqueles que vêm comida pronta assim Já pensou? Ah, daí a gente não iria ser legal Porque a mamãe não iria ficar lá cozinhando dois anos Com falando em cozinha Nós chegamos na cozinha do Gary Gary's Madeira O que aconteceu por aqui? Que tá tudo cheio de plantas É O... Você Deu quase a cabeça na árvore Que isso? Que cozinha é essa, bebê? Olha a minha menininha Em cima do corte pra tirar Agora vai Você já tirou muito a life dele Muito Ele já tá no amarelo Uau Você tá muito prosão hoje Só que você viu que ele é mágico E não consegue passar pelas coisas Eu também Você também Uau Boa Agora é pra minha parte favorita Qual? É o escorrega gigante Que legal Olha ali É preto e branco Igual de quem? Dois, três e... Uuuu Ganide É verdade Essa não Olha o que que tem naquele patinho Nem fala Eu não quero mais nem olhar Que coisa feia Pepe, sai daí Você vai cair na lava Pai Pai Essa não, Pepe Rápido Pro alto e além É No alto é perto de quem eu gosto Deus Isso mesmo Ele é o nosso todo poderoso Então nós vamos agora ficar pertinho dele Bora? Bora Isso, Pepe Conseguimos Aí, mais um Mais um Como é o nome disso? Eu esqueci o nome Laser, laser, laser Cuidado Uuuu O que que o pato disse pro pato? Patati patacola Qua, qua Ah E se a pata Se o pato perder a pata Ele fica manco ou viúvo? Manco ou viúvo? Ah Gostei Boa Agora é hora de enfrentar quem? Robô mecânico de Barry's Mas ele é invisível Se o Barry's E o Barry's fantasma Se o Barry's fantasma Perder as pernas Ele vira Pé mudo Ou pé sem Ele vira Perneta Isso Ah Boa Agora vamos nos concentrar E relatar esse Barry's fantasma É Ele já está sendo derrotado Isso mesmo E o Pepe já tem Conseguimos Se você gostou Já deixou aqui Se inscreve E ativa o sininho Beijo Tchau 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 Tchau, tchau.